Olá gente, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando nas Estradas de Alagoas com o Luciano, participação do meu pai e da minha filha Lívia E aí gente, se inscreve no canal É isso gente, o canal Viajando nas Estradas de Alagoas do Youtube com o Luciano em direção a mais uma cidade onde a mesma tem um belíssimo rio São Francisco, o Velho Chico Acompanhe os vídeos e confira o lindo rio São Francisco Nesse momento, na L487 em direção o lindo rio São Francisco, o Velho Chico Não perca gente, nos próximos vídeos Até mais Tchau 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 Tchau